Falando em guerra, você atacou aí todo mundo recentemente, né? Falou do Abel Ferreira, falou do João Jesus... Não falei de falar uma coisa, não falei nada. O meu canal é bom, sabe por quê? Porque lá a gente fala a verdade. Somente a verdade e nada mais que a verdade. Mas não tem que ser sério. É lógico. Mas pessoas acreditarem naquilo que estão falando. Eu falei não, eu dei minha opinião. Eu não posso negar algumas coisas, mas outras a nega inventa, né? Ah, nega inventou? Eu inventou o que eu falei, irmão. Fala pelo Palmeiras que tu quer saber logo. Tu é fofoqueiro, tu quer saber logo? Então vai isso, vamos falar de fofoqueiro. Que eu falei mal, mal do treinador Palmeiras. Eu não falei mal, eu falei que quiseram... Olha, estão falando de CTE da Seleção Brasileira. O Abel é mais cotado. Eu falei, olha, não é bem por aí. Pra você CTE da Seleção Brasileira, tu tem que ter o currículo da Seleção Brasileira. E o currículo da Seleção Brasileira não é um currículo. Tu tem que ser bom há muitos anos, tu vem improvando. Ele tá fazendo um trabalho aqui no Brasil há quanto tempo? Dois anos. Não precisa falar mais nada. Juiz, dois anos. Antes de trabalhar no Palmeiras, trabalhava onde? Paoc da Grécia. O que é essa Paoc da Grécia? Grego luta espada. Porra, o que é isso? E antes disso? Era o que? Ganhou o que lá? No Paoc da Grécia ele não ganhou, mas ele eliminou o Benfica. Grande merda eliminou o Benfica. Eliminou o Benfica. Não, eu concordo que até chegar no Palmeiras ele não tinha uma grande carreira. Veja bem, eu vejo que ele é bom treinador, que ninguém chega aqui e ganha duas libertadoras como o cara ganhou. Ele chegou aqui e ganhou. Qual é o nome daquela senhora que dirige o Palmeiras? Qual é o nome dela? Leila. Dona Leila, Dona Leila que é a fera. Ela que é o bicho. Ela é o bicho, meu irmão. Não fica falando muito, não diz porra nenhuma, chega lá, não vai na hora certa. É você, vem pra cá. Você não quer pra lá. Você vem pra cá, você pra lá. Ela é fogo, meu irmão. Ela é fogo. Gostei dela. Vejo as entrevistas dela, eu trouxe pra ela. E volto a falar. O Abel não é um treinador, mas ainda não dá pra ser treinador da seleção brasileira, cara. Isso não é assim, cara. Não é assim, ele vai... Pode ser daqui mais a dois anos, um ano, outra coisa. Pô, não é assim. Quanto tempo ele é treinador? Ah, quanto tempo ele é treinador? Eu não sei. Ele tá no Brasil há dois anos, ele treinou pra hockey. Ele deve ter uns cinco anos de treinador, porque ele tem 43 anos, é novo, né? É, ele vai fazer 43, eu acho. Juiz, depois você deu um veredito pra mim. Não, mas hoje, hoje, que o que repercutiu é o que você teria falado, até confirma ou não. Não, porque criaram... Não, não, não falei isso. E foi isso que repercutiu. Não, 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 não. É porque nego inventa. É isso. Não vem botar palavras na minha boca. O que eu falei foi o seguinte. Eu acho que ele ainda não tem o patamar pra ser o treinador da seleção brasileira. Ele é bom treinador. Ele é bom treinador. Como é que eu vou falar que o cara é mau treinador, se o cara é o do alimentador e é o líder do brasileiro? Eu sou maluco, pô? Não, ele ganha o Copa do Brasil também. E Copa do Brasil, seja o que com aquele time do Palmeiras, ele vai ganhar tudo, porque o time é bom. E a dona Leira é boa. Tu não vê confusão no Palmeiras? Quem é ruim, ela tira. Ela tira. Tu não vê confusão, não vê frescura, não vê jogador cheio de biquinho. Todo mundo tá ganhando, mas aqui tu tem que jogar. E tem que jogar e acabou, porra. Ela paga. Então todo mundo que cair lá vai ser bom. Ultimamente, todos os treinadores que passaram lá, de 10 a 8, fizeram bem. Porque o time... O Palmeiras é sério, é um time firme. É um time firme, é um time sério. Não chega, não vai fazer firula, vai fazer... Nosso jogo é esse aqui, ele implantou um lema que nem o Jesus implantou. Ele falou, bem, a coisa deu certo, parabéns pra ele, porra. Não, e ele também é um cara importante nisso, né? De não ter biquinho. O treinador, você sabe bem que nessa situação é importante. Não tem frescura com ele, não tem frescura. Ele deve ser o cara mais sério. Pessoal, dos dirigentes que o senhor trabalhou, o senhor trabalhou, porra, com vários. Eurico foi assim, era tipo a lera assim, mas ponta firme, é isso, é isso. Eurico era o seguinte, com ele não precisava acertar a contada, apertou a mão dele. Quer ver outro que eu trabalhei e foi bem? Paulo Maracajá. Firme, sério. Firme, meu irmão, não tinha como é, Paulo, esse é bom, esse é bom, esse é bom. É aquela história, daquele ponto que você falou aí. Isso aqui é o Renato, aleluia. Aleluia. Depois eu falo as coisas que ele não contou. Eu quase chorei. Eu quase chorei naquele episódio. Mas depois a gente volta. Quanto saiu, Luizinho? Não, espera, segue nesse assunto aqui. Seguinte, o Palmeiras vai bem... Tu vê que ela chegou, que renovou o contato do cara e não pediu pra ninguém. Eu vou renovar porque eu gostei do trabalho. Eu falei, ah, eu não vou, pô. E pagou caro, né, Vó? É o 16º maior salário. Não interessa, tem que pagar, o cara tá ganhando, pô. O que adianta pagar pro Buqueira que não ganha nada? Pra tu dizer, o Palmeiras fica jogando pedra nela? É o cara que todo mundo gosta, pô. Você acha que a Leila pode ser até mais importante do que o Abel pra esse time do Palmeiras? O que o time do Palmeiras é hoje? Amigo, o mais importante do Palmeiras, sabe quem é? É a torcida. É a torcida, pô. Time bom tem que ter torcida boa. A torcida do Palmeiras é boa. Com a do Corinthians, com a do Flamengo, com a do Vaz. Tu vai ver o Vaz. Tá lá na segunda, mas bota 60 mil pessoas no Maracanã. E aí, vai falar o quê? Que nem o Flamengo. Perdeu, botou quase 70 mil pessoas. Corinthians, tu salve. Acordava a gente de manhã. Torcida firme, torcida boa. Tem torcida que é firme, rapaz. E a torcida do Palmeiras é firme. Agora, eu tenho uma opinião, pô. Se eu não puder só falar a minha opinião, eu vou falar o quê? Vou ficar em casa, debaixo da coberta? Tenho medo de rato de barata? Pô, meu nome é Joel Santana, pô. Tomou a vencedora no Rio de Janeiro. Sou o cara que mais ganha do Maracanã. Você sabia disso? Claro que eu sabia. Ah, sabia porra, né? O verdadeiro rei do Rio. Você sabia o que eu ia falar isso aqui? O verdadeiro rei do Rio. Rei do Rio, não. Papai Joel, o gaiatinho do papai... Olha que menina linda, vovó. O vovó ainda vai dar uma deus pra ela? Olha lá que coisa linda. Entendeu? Tem coisa na vida que a gente fala com clareza. Eu tenho mais de 20 anos de futebol. Mais de 50 anos. 20 como treinador e 30 como técnico. Viajei o mundo inteiro. Quem me deu isso? Futebol, meus jogadores. Nunca pensei em sair de Olari na esquina. Hoje eu conheço o Japão, África do Sul. Conheço o cacete. Arábia, trabalhei nos Emirados Árabes. Quando não tinha nada, hoje... Agora que tá bom pra trabalhar lá. Agora que tá bom. Arábia Saudita trabalhando... Alguém vai pra Arábia Saudita em quadro do clube que se faz um ser bom? Lá na Bahia Rei. Porra, na Bahia Vitória, porra. Sou eu, Caetano e Gil. Ivete e Gil. E axé, meu garoto, que eu tô junto. Os caras me respeitam, cara. Os caras sabem o que eu sou. Quem faz propaganda de treinador, não é imprensa, é jogador. Tenho várias gravações aí minha que eu vou jogar no meu canal, que é jogador falando. Não é pra falar bem, não, porque os caras me conhecem. Os caras aqui me conhecem, trabalham comigo, rapaz. Eu não sou bundão de falar um negócio aqui e ali falar contra o jogador. Não, jogador... Eu e você, vamos lá pra cima que a gente conversa. O que que tu quer? Fala pra mim, porra. Porra, papai, eu gosto disso, 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 disso. Tá bom, vou fazer o que você quer. Agora tu vai fazer o que o papai gosta. Papai gosta disso, disso, disso. Fechou, fechou. Aperta a mão, sai fora. Macho é assim. O jogador tá bem, o cara elogia, o jogador tá mal, joga ele contra a torcida, joga ele contra o presidente, vai fazer queixa da... Não existe isso, cara. O futebol tem que ser sério, firme, tem que ser correto, firme. Ninguém passa 50... Ninguém entra 4, 5 vezes no Flamengo, como eu fui. Ninguém entra no Vasco 4, 5 vezes, como eu fui. Ninguém entra no Botão Vista. Romário, só elogiai. Romário, Romário, teu amigo Renato Gaúcho. Você sabe por que eu tô falando isso. Mas essa é a nossa. Ninguém vai saber, só fica de nós dois. Ah, não. Quem é isso aí, Joel? Esquece. Também tem que eu vou vomitar, passou o dedo duro, pô. Que isso, pô. Renato Gaúcho, eu trabalhei. Renato Gaúcho, eu trabalhei. Marcelinho, eu trabalhei. O Capetinho, eu trabalhei. Alec, eu vou te pegar, hein, Capetinho. Um dia disse, saiu do tempo, foi lá na minha prancheta, não tinha nada escrito. Pô, vou dar na prancheta, na testa dele. Eu vou perguntar, que porra é essa, cara? Falei que a minha prancheta não tinha nada, eu tô mais escrevendo na prancheta, pô. E a prancheta agora vira moda. Cadê ela? Tá aqui, ó. Ah, é a pranchetinha. Essa daqui é o filho mais novo da prancheta. O filho mais novo. Porque a minha era grande, adotava tudo. Por que eu usava a prancheta? Simples. Chegava no meio tempo, eu tinha o que falar, pô. Não era lá, se Deus quiser, nós vamos vencer. Se Deus quiser, não sei o que. Vamos lá, vamos juntar a oração agora. Porra, não é nada disso. Você sabe o que você vai fazer. E é por isso que nós se lembramos bem. Você falou do Abel. Grande treinador. Mas eu acho que ele ainda não tem o patamar pra ser treinador de transição brasileira. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, não gostou. Só isso. Mas eu gosto dele, igual do Palmeiras. E gosto mais ainda aprendendo do Palmeiras. Porque ele é firme, então o Palmeiras é fogo, meu irmão. E o negócio do treinador estrangeiro? Você é a favor? Não só conta. Desde que ele tenha, desde que ele tenha, vem ser... Amigo, aprender nunca é fácil, cara. Aprender sempre é bom. Eu sou a favor de treinador estrangeiro aqui, que venha trazer conceitos novos pra gente, pra gente aprender. A vida é de aprendizado, cara. Pô, chegou o técnico lá no Flamengo, o cara, em um ano, ganhou tudo. E agora? E agora? E agora? Agora o Flamengo tá em crise. Não é porque isso não, porque tá mexendo demais. Futebol não se mexe muito. Arroz que mexe muito fica com o quê? Olha aqui, olha o que eu vou ver. Arroz que mexe muito fica com o quê? Isso aí. Porra não, papado, porra. Papado. Porra. E bolo que mexe muito fica com o quê? É, como é? Passudo. A gente fala é... Solado, pô. Fica solado, fica duro. Tudo mexe muito, rapaz. Papai Joel, Abel Ferreira ou Jorge Jesus? Não me compara, porque eu sou extra classe. Fala Jorge Jesus, Abel Ferreira, quem mais? Fala no outro. O Flamengo que saiu agora. Paulo Souza. Paulo Souza. O Mohamed, não sei das quantas que tá aí. Não, Tite não. Tite é seleção brasileira. Ué, tô falando o Rogério Senne. O Rogério... O Rogério faz... Vitor Pereira. Quem é esse cara, Vitor Pereira? Do Corinthians. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Porra, é tanto português que a gente nem sabe. É português, é argentino, é Paraguai, é uruguai. Papai Joel tá na frente, então? É outro patamar. Amigo, eu sou o maior vencedor de títulos do Maracanã. Tu quer que eu fale o quê, cara? Não sou eu, não. É o Maracanã que fala, eu vou botar agora minha prancheta na calçada da forma lá, cara. Vocês querem o quê? O Vamp falou de vários títulos seus, e depois eu acho que é até legal você falar de cada um, aquele gol de barriga, tem o gol da cavadinha do louco. Agora, tem um título que a gente não sabe como foi o bastidor daquele título, e que eu acho muito foda, que é aquela Mercosul do Vasco. Aquele jogo, ele tava acabado. Isso daí eu falo que ele tava acabado. Ele tava acabado pro torcedor, pra... Não fala isso. Não, eu tô falando sério, João. Vou botar isso pra ele agora, porque ele não entrou no meu canal, porque essa história tá contada. Mas ele não entrou. Ele não entrou. E agora tá com essa história aqui pra ele. Se você entrar no canal, tem a história todo dia, mas eu vou te dar... Vou te dar uma colher de chá, que você é bom garoto. O que que você falou no vestiário naquele jogo? Porque o Vasco tava perdendo de 3 a 0 e foi 4 a 3, não foi isso? Palmeira parecia o vampiro da noite aqui, achei de cegas na vó pra morrer o pesgoto. Vai acabar o primeiro tempo. 38, tomei 1. 40, tomei 2. 44, tomei 3. Falei, fodeu. Fodeu. Puta que... Não vai dar nem pra chegar, nem pra pegar o avião de novo. E a torcida abriu, campeão, 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 campeão. Olhei pra cima e falei, só o senhor, amor. Só o senhor, meu Jesus, pra me ajudar. Aí o homem também falou, faz o que você está pensando. E vai dar certo. Aí eu tirei. O NASA, e botei quem? Paulo Miranda. Viola. Armei um daqueles meus esquemas. Que o Vasco era que nem cavalo de índio, só atacava, defendendo... Pra atacar ia com 10, pra defender só ia com 3, porra. É que nem o time do Flamengo hoje. Atacar tá uma beleza, bonito pra caramba. Mas quando eu dou um contra-ataque nele, ninguém pega. Tô falando até demais, hein? Mas é verdade. É verdade, me cobra. Aí tirei o Viola. Uma articulação lá que nós fizemos. Mas antes disso, cheguei no vestiário. Eu li que tava na porta do vestiário. No intervalo. Com a mão na cabeça. Pensando o quê? Pensando o quê que ele tava pensando? Vou despedir esse puto amanhã. Só fala de 3, porra, da decisão. Mas eu li que nada disso, não. O Romário tava sentado. Com a cabeça assim na coxa. Parecia um cemitério, meu irmão. Aí eu cheguei. Adivinha o que eu fui fazer? Adivinha? Fui fazer xixi, porque eu tava apertado pra caralho. Eu fui mijar. Porra, tava apertado. Me enchei pra cacete. Fui lá e voltei. Quando eu já voltei, eu abri a camiseta do canal do Joel. Aí já vim, bufando. Nós vamos ganhar aqui por causa disso, disso, disso. Fiz sabe. Disso aqui, aqui. Aí nós já entramos. Primeira bola, o Elos foi um pênalti. O cara rasgou. O Joel não deu. Falei, puta que pariu. Porra, esse cara vai dar um pênalti. Foi o primeiro pênalti. Aí eu venho aqui, ó. Tinha um lasco desse tamanho. Tava só na pelinha. Falei, tu quer sair? Porra, agora que ficou bom. Tu quer me tirar? Não me tira não. Me deixa lá. Aí o pá, pá, pá. Um, dois. Baianão, o que que fez? Expulso. Puta que pariu. Baianão, porra. Essa é hora de ser impulso. Baianão, foi sem querer. Só que deu um cara pesado pra cá. Falei, zagueiro comigo não bota bundão no chão. Vou botar esse bundão no chão, cheio de acarajé, Baianão. Joga pra caralho, hein. Joga pra cacete. Porra, falei, meu Deus, acabou. Vou mexer no time. Puta, o que eu vou tirar? Mas o jogo tá parelho, parelho, parelho. Se o cara mexe de lá, ele me arrebenta. Mas ele pipocou, ele não mexeu. Aquela mesma coisa, recua, recua. É que nem briga de rua, meu irmão. Quem dá a primeira porrada, dá e corre. Não briga, eu dava a primeira porrada. Pé na jaca. Paulo Miranda foi expulso. Quem eu botei de zagueiro? Juninho, mas não foi expulso. Quem eu botei de zagueiro? Paulo Miranda. Paulo Miranda. Não tinha nada, eu meti Paulo Miranda. Falei, meu amor, meu querido. Falei que você era o curio. Falei, mas essa frio. Frio caralho, meu irmão. Vai lá e se consagre, consagre o pavô também. Me consagre. Vamos se consagrar, ajuda. Meu irmão, ele jogou pra caceta. Ele jogou pra cacete. Romário fez gol pra cacete, mas quem foi o melhor em campo? Juninho Paulista. Juninho jogou muito. Tem um testemunho, sabe o que aconteceu na véspera do jogo? Acontece estava com a Copacabana. Juninho falou, professor, precisa ir em casa. Falei, fazer o quê? Botar a mulher pra dormir? Não, minha mulher tá de barriga. Tá falando que a criança tá chutando. Deixa ele chutar, pô. Dá uma bicicleta. Deixa eu ir lá ver que a minha sogra não tá aí. Só eu que posso acalmar ela. Isso era depois da gente, sete horas da noite. Falei, que hora você quer voltar? Na hora do lanche, dez horas. Falei, não vai ficar até dez horas. Pode voltar meia-noite. E pede o lanche no teu quarto, uma vitamina que nem que tu tá tomando. Pera, uma vitamina em janta. Eu venho pro quarto. Se eu falo, não vai. Ia ficar puto da vida, não ia dormir, ia me chamar disso. Ele não é disso. Mas ia ficar puto, normal. Como é que eu não vou deixar o cara? Vai lá, meu irmão. Quero ver o véu também à noite. Vai o véu também à noite, acabou. Aí eu voltando ao jogo. O Juninho jogou pra cacete, meu irmão. E o Romário. A bola carambolava e saia no pé dele. Ele, tuf. O cara carambolava no pé dele. Ele, tuf. Pena até ele, tuf. E demandava cala a boca, tuf. Faz, meu menino. Faz o gol pro papai e vamos se consagrar. E se consagramos. No final, a torcida cantava o quê? Qual é a música do Vasco? O Vasco é o time da virada. O Vasco é o time do... Meu irmão, chegamos aqui no Rio. O que que fizeram com a gente? Botaram a gente num carro de bombeiro. Quando eu saí do carro de bombeiro, fui direto do hospital com dor das coisas. As árvores lá do Rio de Janeiro, tudo baixinho. Tu tinha que ficar rindo e voltar. Rindo e voltar. E o Eurico queria passar aonde? Na porta do Flamengo. Olha que merda. Eurico, vamos por aqui. Não, vamos passar. Copacabana. Era direto. Era ir direto pra Rio Branco. Subia, tava no Vasco. E quem viu Copacabana, lembrou do tempo, passando a porta, eu ia embora pra casa.